Fala, galera! Beleza? Carlos Mafia aqui. Hoje eu tenho a grande satisfação em anunciar um novo projeto dentro do Plugado Studios. Tenho aqui uma pessoa que já veio recentemente no Plugado, Niso Neto. Pô, que honra, cara! Poder estar aqui realizando um sonho, que é fazer meu podcast, né, cara? Pô, aquela nossa conversa teve desdobramento. É, viu? Um desdobramento muito especial. Pra quem não sabe, conversei com o Niso há mais ou menos uns dois meses, né, Niso? Agora, um projeto que você não realizou ainda. Ah, cara, tem muita coisa a se fazer. Tem um podcast que você falou aí agora, né? É, pois é. Eu tô defendo esse podcast há muito tempo. Cara, você tem que ter um podcast, tem que ter um podcast. Falo com um aqui, falo ainda agora, não vai pra frente. Por quê? Vamos lá, vamos falar do seu podcast. Vamos embora agora. O que você quer no seu podcast? Vamos lá, eu vou te ajudar. Cara, é o podcast clássico, onde eu tenho um conhecimento absurdo de pessoas. Bom, você tem dois pilares super importantes. Relacionamento, conteúdo, estrutura, você tem agora. O que falta? Cara, vergonha na cara. Falamos sobre o podcast do Niso, que nunca sai, nunca sai do papel. E decidimos, então, convidar o Niso pro Plugado. O Niso agora tem uma playlist específica aqui dentro do Plugado. Ele faz parte do Plugado. E é algo que a gente queria há muito tempo trazer pessoas talentosas pra compor. E pra fazer parte aqui, grande satisfação ter você, Niso. Pô, muito legal. Tô muito feliz. E olha, vem uma lista aí de grandes convidados. Papos maravilhosos. O que a gente pode esperar? Ah, cara, olha só, bastante humor. Sempre uma polêmicazinha, né? É bom. E aí a gente vai desdobrando, vai falando de tudo. A vida pessoal do convidado. Eu coloco a minha também. Primeiro episódio. Primeiro episódio com o grande Rogério Vilela, que tá à frente do Inteligência Limitada. Gachon, Gachon, tô aqui. Cadê meu prato e tal? Você continua viciado em Viagra? Parei, cara. Agora vai ter a sociedade dos protetores de golfinhos falando que é um absurdo. Que animal você se identifica mais? Viram só o que o Vilela acabou de dizer? É o segundo maior podcast do Brasil. Exatamente, exatamente. E estamos rumo aí pra desbancar o Inteligência e a gente tá ali entre os três primeiros, com certeza. Seja super bem-vindo. Imagina, é um prazer. Grande satisfação ter você aqui com a gente. Vamos fazer aí esse negócio crescer e chegar lá. Chegar perto do Vilela. Legal, obrigado pela parceria. E fiquem de olho aí no Nisológico, o nosso zoológico humano. E aqui a gente cria o Bicho Solto. É isso aí. Valeu, galera. Acompanhe aí. Grande abraço. Valeu.